é bem pessoal vamos de estelar e xlm agora 22 de maio 17 e 26 da tarde aqui na Espanha pessoal a xlm a exemplo da Bitcoin e eu acho que ela já tá desenhando o seu o seu já testou o seu fundo máximo nessa queda tá desenhando aqui um um fundo duplo um w que vai ficar meio assim disforme a exemplo da própria Bitcoin que também tá desenhando um w a Bitcoin agora ela tá numa congestão para mim ela tá formando uma cunha que deve explodir para cima em direção a ver o app anual em 46.110 dólares e a xlm eu acredito que esteja fazendo um movimento semelhante e a Bitcoin porque quem quem levou quem criou esse cenário de terra arrasada foi a própria Bitcoin quem levou as altcoins para o limbo foi a Bitcoin quem vai tirar as altcoins do limbo é a própria Bitcoin então a Bitcoin reagindo formando esse esse fundo duplo que já tá se caracterizando as altcoins também elas vão reagindo vocês vejam que no squeeze a Bitcoin tava fazendo aqui meus estudos após essa quadrupla ondulação brutal de venda Bitcoin agora tá conseguindo criar uma uma força ondular compradora relevante e isso arrasta as altcoins para cima e eu acredito que a xlm tem um potencial de voltar ao preço pré correção da Bitcoin mais rápido que outras altcoins pelos fundamentos da xlm então pessoal apesar da xlm tá ostentando uma nebulosidade ainda avermelhada na projeção de 26 períodos da nuvem de shimoku eu acredito que esse w aqui já esteja se desenhando aqui no squeeze vocês percebam que essas barrinhas vermelhas mais escuras demonstram que os vender que os vendedores perderam o ímpeto no seu embalo de venda o Mac de reflete também essa realidade com a exponencial curta cruzando de baixo para cima mais lenta o histograma tá abrindo uma barrinha de ondulação de caráter comprador eu só eu acho que a xlm tá desenhando esse 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 w aqui também fez o fundo lá em 028 quase aí tá desenhando esse w que meio disforme o w que a Bitcoin tá desenhando tá mais tá mais uniforme mas os fundos estão ascendentes nos dois papéis vocês vejam que o fundo aqui da xlm chegou a bater 0.28 e agora o fundo nessa nessa segunda pernada do w bateu 0.36 agora tá 0.39 9040 eu acredito que a xlm vá cruzar de baixo para cima nuvem de shimoku nesse setor aqui mais estreito mais estreito que tá em 0.50 para depois tentar buscar a média móvel de 200 períodos em 061 062 que vai ser uma resistência mais relevante porque a média móvel de 200 períodos é nossa laje particular vocês percebam que o preço sempre tem dificuldade de cruzar mesmo de cima para para baixo quanto de baixo para cima olha aqui nas oportunidades anteriores como o preço reluta em transpassar mm200 então pessoal fica esse registro da xlm eu acredito que ela esteja dizendo esse w ela deve transpassar de baixo para cima no 20 moco aqui nessa faixa aqui no lá pelo dia 23 amanhã na madrugada já na madrugada e já na madrugada ela vai tentar fazer esse transpasse aqui nessa região mais estreita da nuvem cruzando aí a a próxima resistência mais relevante seria 0.62 então acredito que a xlm está estelares esteja desenhando esse w a exemplo da Bitcoin a Bitcoin que que faz essa 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 corrida corrida de touros de forma quatrienal de quatro em quatro anos e no meio dessa corrida ela acaba sofrendo essa congestão essa corrida decorre dos ralves que acontecem de quatro em quatro anos em que a taxa de mineração da Bitcoin é cortada pela metade o ralvin de 2012 proporcionou esse buran de 2013 2014 o ralvin de 2016 proporcionou o buran de 2017 2018 que foi o mais icônico né que levou a Bitcoin de 1166 para 20 mil e o ralvin agora de 2000 de 2020 tá levando a Bitcoin de $20.000 para região dos 220 240 mil dólares no meio do caminho a gente sofre essa congestão que eu acredito que a gente já tem experimentado o piso dessa congestão aqui no meio dessa corrida de touros que levou a o Bitcoin a bater 30 mil dólares e nessa segunda pernada aqui do w ela chegou a bater 33 488 eu acredito que a gente já esteja fazendo essa perna aqui de retorno aqui é impulsivo aqui do w em direção a ver o ap anual em 46 mil 350 e a xlm vai desenhando essa mesma figura gráfica aqui na minha leitura vamos ver como eu tô acompanhando o papel agora o a canal de keltner tá embolando com a nuvem de shimoku isso é um bom sinal porque congestiona e permite que o preço tente voltar para a própria nuvem porque vocês vejam que a xlm tava tá transitando abaixo do setor vermelho aqui da nuvem e ela naturalmente vai sofrer a incidência da força gravitacional da nuvem que vai puxar o preço para ele congestionar e tentar furar de baixo para cima então pessoal fica esse registro aqui eu acho que a xlm tá desenhando esse w qualquer movimentação mais brusca do papel eu volto a reportar se alguém quiser sugerir a análise de algum ativo é só deixar nas mensagens abaixo a exemplo do que o do que aconteceu com a xlm que alguém sugeriu tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para fazer uma análise da btt grande abraço